Marquinhos, Marcos Veras, por que você é Veras? É sobrenome? É Vera, Vera? Veras é nome mesmo. É nome do Ceará, cara. É do Ceará. Tem uma origem judaica-alemã. Aí você me pergunta, tu é judeu, tu é alemão? Não. Mas a origem é, depois de uma pesquisa grande que eu fiz, judaico-alemão com Rodrigues, que eu também sou Rodrigues, então tem espanhol ali no meio. Marcos Rodrigues Veras. Marcos Rodrigues Veras. Porque tira onda, né, meu irmão? Esse Veras é tira onda. Veras é bonito, né? Eu gosto de Veras. Marcos, como é que é o meu sobrenome, Rabelo? Marcos Veras. Não, o seu? Rabelo. Rabelo também já... Rabelo é bonito também, eu fui casado com uma Rabelo. Com a Júlia Rabelo, que é uma família... Eu fui no casamento, porra. Você foi no meu casamento, é verdade. Eu fui no seu casamento. Por isso que acabamos, o Renato foi... Por isso que terminou, Funga, sete anos? Não foi sete anos, foi uma... Cara, foi... Não, foram doze. Doze, o dobro, porra. De cara, é. É, foram doze. É, bastante tempo. Agora eu estou casado, tô junto, tô juntado. Mas não casou, não? Não, não casei, casei. União está, não tá bom. Tu tem medo de casar? Tu tem medo de casar, meu irmão? Porque, porra... Não, eu gosto de casar, cara. Casar é bom, né? Pô, já é pai, porra. Tu tem medo? Não, porra. Bicho, bicho, você vai... Tá namorando, aí a pessoa quer casar. Você não acha que está na hora de parar com alguém, Sérgio? Eu acho. A Dani vai casar com ele. Vai ter o casamento. Está marcado o dia. Eu quero ir. Ontem fui falar. Deixamos ele em saia justa, foi isso? Não, é que se uma coisa não serve, pra que casar, bicho? Pra que casar, Sérgio? Bom, mas é porque você está botando a palavra casar como uma palavra muito pesada. Por exemplo, você me perguntou se eu sou casado. Eu falo, cara, eu não sou casado. Eu moro com uma pessoa que eu amo, mãe do meu filho, e que a gente se dá muito bem. É porque casamento... É casado, é verdade. É casado, você é casado, cara. Porra, velho. Não adianta mentir. Eu já fui casado, mas casamento, pra mim, é que deve ser se jogar pelado de paraquedas. Lá embaixo está cheio de piroca, tu vai se fuder. Ou mais cedo ou mais tarde. Isso é shakes, Pinot? Não, você não tem nem pessoa. Se for uma piroca mesmo, leva o sítio, leva o teoricófio, leva tudo, bicho. Então, pô, essa é boa. Que bonito isso. Essa é boa, essa é boa, pô. Não, mas eu acredito no amor e no casamento ainda. Tanto é que eu fui casado 12 anos, agora estou há 7, 6, 7, por aí. É importante eu ser feliz. É isso. Se você é um cara apaixonado, vai casa, meu irmão. Ele é casador, ele casa. Eu sou casador. Ele é casador, ele casa, ele vai casando. Você não sabe quando você casa e os bichinhos crescem? Por exemplo, você, antes de casar, né? Ah, meu gatinho, minha pombinha. Vem cá, minha pombinha. A toalha está aqui bolhada na cama. Meu gatinho, minha pombinha. Olha a toalha. Depois que tu casa, ô, sua anta, tira a toalha. Seu porco. Os bichos crescem. Não cheguei nessa fase ainda. Espero passar por ela. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.